Torta de batata temperada pra família inteira, assim, olha, cremosa e facinho de fazer. Bora começar aqui na panela pra gente fazer a nossa carne, tá? Vamos fazer aquele refogadinho tradicional que todo mundo adora, que é aqui, olha, a nossa cebola, o alho bem picadinho e o azeite. E agora a gente vai deixar isso daqui daquela douradinha. Pronto, ó, douradinho. Agora a gente vai colocar a carne moída, tá? Aqui eu tô usando 1kg de carne moída, pode ser a carne aí da sua preferência, aqui eu tô usando o assém. E agora a gente vai deixar essa carne ficar bem fritinha, douradinha. Prontinho. Dei aquela fritadinha, deixei a minha carne bem douradinha, tá vendo? Olha, não tenho mais nenhum líquido aqui no fundo. E agora a gente vai temperar. Vou começar colocando aqui o sal, a quantidade aqui é a gosto, tá? Vou colocar a páprica defumada, também a gosto. Pronto, a azeitona e o molho de tomate. Um sachezinho aí de molho de tomate. Agora a gente vai mexer isso daqui muito bem. E deixar ele pegar todo esse temperinho aqui, cerca aí de 2, 3 minutinhos é o suficiente. Prontinho. É importante você ver que a sua carne tá assim, olha, sequinha, sem molho, tá? Agora a gente vai pra batata. Aqui eu tenho 2kg de batata, que eu já cozinhei ela com sal. Mas coloca um sal um pouquinho pra menos, porque a gente vai adicionar aqui agora um pouco de ingrediente, que também já vai deixar um pouco mais salgadinho. Com ela ainda bem quente pra facilitar, a gente vai assim, olha, amassando toda ela. Toda a batata já tá bem amassadinha. E agora aqui a gente vai acrescentar a manteiga. São 2 colheres de sopa de manteiga. O queijo parmesão. 50 gramas de queijo parmesão. Uma caixinha de creme de leite. E também um copinho de requeijão, gente. Eu falei pra vocês, é torta temperada. E é temperada mesmo. Então, ó, se você tá de dieta, acho que essa aqui não é a receita ideal pra você, tá? Mas, ó, pra final de ano isso daqui, olha, é certeza de muitos elogios. Agora, é só misturar isso aqui muito bem e já te mostro como é que ficou. Depois de bem misturado, olha a qualidade desse purê de batata, gente. Agora, pensa nisso aqui, lá montadinho. Maravilha, né? Agora, vamos lá que a gente vai montar. Agora, na travessa, e olha o tamanho da minha travessa, gente. Ela é grandona e, ó, como eu falei, isso aqui é pra família toda mesmo, tá? Eu vou colocar a metade desse purê de batata aqui no fundo. E vamos espalhar. Agora, a gente vai colocar a nossa carne moída. Espalha. Deixou tudo bem retinho, bem certinho. Agora, eu venho aqui com presunto. Aqui, eu tô usando um total de 200 gramas de presunto. Aqui, como o meu veio em fatias, eu cortei ele assim, olha, todo em cubinho. E agora, o queijo mussarela. Gente, eu tô usando aqui, mais ou menos, entre 200 e 300 gramas de queijo e de presunto. Mas isso aqui, a quantidade é a gosto, tá? Vou cobrir toda a minha travessinha aqui. E, pra finalizar, agora a gente vai colocar mais uma camada de batatas. Coloca essa segunda camadinha de batata. E, dessa vez, a gente vai dar uma apertadinha, tá? A gente vai dar aqui uma compactada, pra isso aqui se unir muito bem. E não se separar depois, na hora que a gente for montar a nossa torta, tá bom? Ó, vai assim com carinho, com cuidado. E vai dando umas apertadinhas. Agora, a gente finaliza com mais queijo, pra ficar bem ruim. Porque tudo que leva a queijo fica ruim demais, dá conta. Então, a gente bota bastante queijo. Vou finalizar também com um pouquinho de orégano. Mas isso é a gosto, tá? Aqui, a gente gosta de amútil, então a gente coloca orégano. E vou levar isso aqui no forno pré-aquecido a 200 graus. Porque eu quero só que esse queijo fique gratinadinho aqui por cima e derretido por dentro, tá bom? Já volto a te mostrar. Do jeitinho que eu falei com vocês, família, bem rapidinho. Cercai de 15 minutinhos e olha como que ele já fica assim. Bem douradinho, lindão de viver. E agora é hora de tirar aquele pedaço pra te mostrar como é que isso aqui tá por dentro. Dá uma olhada nesse pedaço que eu vou tirar aqui. Bem de pertinho, família. Olha isso. Me diz se tem como uma torta dessa aqui ficar ruim. Gente, é só elogio. Faz que eu tenho certeza que, olha, depois dessa torta aqui, lá em casa, essa aqui não tem jeito. Não tem como faltar no final de ano. Eu tenho certeza que na sua casa ele vai ser assim também. E não esquece, tá? A gente sonha, mas é Deus que realiza. Um beijo, família. Tchau.